E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trading. Quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui, você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre análise do preço, você aprende mais sobre como se comportar diante dos gráficos, tendo um entendimento lógico das movimentações dos gráficos. Dentro dos modelos, que assim os gráficos nos apresentam para a gente fazer uma entrada, entender se o gráfico pode subir, se ele pode descer, como agora. Aqui, o gráfico já me mostra que ele está chegando e perdendo a importância da sua valorização nessa região, porque quando o preço chega nessa região, ele já encontra essa barreira para romper, ele já encontra essa resistência aqui no passado. O payout está muito baixo hoje, pagando muito pouco hoje, Então, quando o payout está baixo assim, é melhor sempre entradas certeiras, ou seja, regiões bem definidas, regiões de movimentação bem definidas. O que eu vejo? Eu vejo uma exaustão de movimento nessa região, próximo à resistência, chegou aqui que é o padrão de correção, começou a se comportar na região, eu vou lá e faço a minha entrada. Então, vou aproximar, só para você ver a entrada, qual foi o padrão que eu utilizei. Esses dias teve um aluno que falou assim, Cadu, quando você fizer a entrada, vai lá no e-book que você dispõe e mostra, está lá, e mostra qual foi a entrada. Ah, eu não abri o meu point fix, deixa eu abrir aqui. Point fix aqui, ó. Vamos abrir o menino, está aqui. Só que, se todas as vezes que eu for fazer a entrada, eu ter que ir lá no e-book e mostrar qual que é o padrão, vai levar muito tempo. Então, baixa aí o padrão, você vai entender o porquê. Isso aqui é um padrão de correção. Então, você pode perguntar assim, Cadu, por que você não esperou o gráfico aqui, ó, corrigir exatamente na extremidade da região? Eu esperei, ó, o pavio chegou aqui e tocou exatamente no fechamento do corpo. Só que tocou no fechamento do corpo e deixou um padrão, deixou a famosa estrela da noite aqui no Carlos, né? Então, eu fui lá e fiz a entrada. Claro, é óbvio, entendendo toda a movimentação, aquele volume, todo o conteúdo gráfico. Então, para você entender também, fazer uma entrada como essa, você pode baixar inteiramente grátis este e-book que eu trago aqui, de forma gratuita para vocês, aqui no treinamento. Olha o padrão aqui, ó. O aluno falou assim, vai lá e mostra o padrão para a gente. Está aqui o aluno, o padrão que eu utilizei, a estrela da manhã. Está aqui. Então, você pode baixar o e-book, estudar esses padrões, é claro. Padrão fora do lugar não adianta de nada, você vai ter que entender de um contexto gráfico, mas você já vai começar a ter um gatilho de entrada, um padrão de vela para utilizar. Então, você pode ir no meu canal do Telegram. Qual que é o canal do Telegram? É o treinamento Hunter. Basta você ir aí no banner do meu canal, ou no link da descrição, e acessar o canal. Acessou o canal? Mensagem fixada. Na mensagem fixada, vai ter os dois links para você fazer o download, tá? Aqui, você vai ver resultados de alunos. Aqui, ó, como o André, aliás, como o Rogério, já mandou hoje logo cedo. Bom dia, mestre. Bora operar rompimento. 2x0, rompeu resistência, virou suporte, afinal, o gráfico é vivo. É isso aí, ó. Mandando ver os seus resultados logo pela manhã. Aqui o Cássio também, ó. Graças a Deus, os seus ensinamentos, as entradas ficam claras. Os olhos, espero ver o gráfico fazer. Tá lá, análise gráfica é vida. Três entradas, apenas um loss, e abraço, fica com Deus. Isso aí, Cássio. E aí, o Cássio ainda me mandou uma continuação do assunto, perguntando assim, eu não entendo por que você não tem um milhão de seguidores, tal. E ainda a gente conversou um pouco sobre isso. Aqui, ó, o Décio mandando, ó, a noite, né, finalizando a noite, tinha um ATC, ó. Ele não ia poder operar hoje, então ele foi lá e bateu a meta dele no ATC. Como sempre, consistente, batendo meta. Aqui, deixo o link das aulas. Deixo aqui, ó, resultados dos alunos, ó. Dez a um nos últimos três dias, aluno mandando os seus resultados. E assim vai, ó. Os alunos mandando resultados, mandando a importância de ter conhecimento gráfico. Aqui, ó, José Carlos, lá do Ceará, os cinco a dois, se mantendo altamente lucrativo. Aqui, o aluno cedinho, já fazendo retiradas de fundo. Então, aqui eu vou deixando sempre os resultados dos alunos, junto com os links lá do YouTube, tá? Caso você também queira tirar alguma dúvida, é só mandar uma mensagem pra mim no Instagram, no meu Instagram é Cadu Rinaldi. Você pode entrar lá. Tem um link na bio. O link na bio, você vai encontrar o meu WhatsApp e a página de aquisição. A página de aquisição, o treinamento está ainda com 60% de desconto. Então, corra, aproveite. Se você quer fazer entradas como essa, entender a dinâmica do preço, compreender o que o preço está fazendo e ser como esses alunos consistentes, batendo o metro logo pela manhã, aproveite. Vem estudar com a gente. Você vai aprender muito, mas muito mesmo sobre análise gráfica. Um conteúdo aí que eu te garanto que ninguém te ensina, não. Eu tenho conversado com bastante alunos aí, alunos que já fizeram vários tipos de treinamento e já falaram que nunca viram um material tão denso, com tanto conteúdo, realmente ensina de verdade, tá? Então, deixa aí o meu jabá sobre o treinamento, caso você tenha interesse. E está lá. Vamos para um outro ativo. GBPUSD. GBPUSD se mantendo. Aqui, é simples, né? Vou fazer um segmento. Por quê? O que é isso aqui que o gráfico fez? O que o gráfico está fazendo aqui nessa região? Está fazendo uma bandeira. É a famosa bandeira. Hoje eu estou com a bendita no nome. É a bendita bandeira. Se o gráfico está fazendo uma tendência de baixa, se o gráfico está buscando fundos, ele chega ali e faz uma bandeira, ele, de alguma certa forma, ele vai buscar a máxima daquela região. Então, só de eu chegar a ver o gráfico, ver este padrão aqui, isso aqui é uma sequência de padrão que eu ensino também no treinamento. Tem aqui no e-book, tá? O padrão de entradas tem aqui no e-book. Para você entender, é claro que para você fazer uma entrada como essa, não basta simplesmente você ver um padrão e ir lá e apertar o botão. Não é assim. Você tem que entender o contexto gráfico. Você tem que saber ler o gráfico, tem que saber interpretar o gráfico, tem que saber entender a tendência. Está lá, vamos lá, fechou, beleza. Ela ainda teve um recolhimento aqui porque chegou próximo, o pavio chegou aqui próximo, mas, mais claro que isso, né? Olha isso, olha o movimento do gráfico. Olha o movimento do gráfico fazendo a padronagem que se espera dele. Então, fazendo os movimentos aqui de rompimento para seguir tendência. algo simples, tranquilo, claro, né? Para quem olha o gráfico, enxerga o gráfico com técnica. Quando você olha o gráfico, enxerga o com técnica, por exemplo, a ação do preço naquela região. Como operar a ação do preço sabendo que vai haver algum rompimento? Ou como operar a ação do preço sabendo que vai continuar o preço? Como operar o price action sabendo que o suporte e resistência vai resistir na região? São todas técnicas, questões que a gente tem que aprender e ter habilidade nisso. Então, vamos para um outro ativo, GBPUSD. Vamos seguir a ordem aqui, USDJPY. Vamos ver o USDJPY que ele está fazendo. Estou com vontade de fazer uma venda aqui. Demorei um pouquinho, agora já estou um pouco atrasado, né? Pensei em fazer uma ordem de venda aqui nessa região, agora já estaria atrasado, então não tenho o que fazer. Vamos para um outro ativo, GBPJPY. Fechamento dele aqui é muito importante, esse fechamento aqui, porque ele pode ser um candle de continuidade ou pode ser um candle de correção. Então, esse fechamento dele aqui é de suma importância. Uma, duas, três vezes, está chegando a quarta vez aqui na região. Eu preciso entender qual é a dinâmica que o preço quer fazer aqui. Eu vejo região aqui, vejo região aqui, esse preço aqui, ele vai subir. Ele vai subir. Por quê? Olha a dinâmica do preço na região. Olha como é que o preço está trabalhando. Novamente aqui, ele me mostra uma bandeira, só que essa bandeira aqui é diferente. Por que essa bandeira é diferente? Olha como que ela está trabalhando aqui. Olha a região que ela está trabalhando. Olha o presente da movimentação que ela me deixa. Ela tem região aqui, tem região aqui. Quando ela chega aqui, ela faz esse movimento, que é um movimento de pullback, de continuação, de tendência. Então, logo ao olhar o gráfico, eu já vejo o movimento. O movimento é claro, é plausível. É um movimento tão simples, que só do olhar o gráfico eu já sei o que ele está fazendo. Existem regiões aqui no passado que vão travar um pouco o movimento? Existem. Mas isso acontece em binárias, porque é scalper. Está lá. Entrada perfeita. Preço. Só ver como é que o gráfico está trabalhando. Tendência trabalhando. Tendência trabalhando. Tendência chega aqui. Deixa esse padrão que quem é do treinamento conhece. A probabilidade é de seguimento do preço. Está lá. Entrada de continuidade. Então, como analisar o gráfico sabendo um padrão de continuidade no gráfico? Como operar price action para aplicar padrão de continuidade do gráfico? Como operar um suporte resistência? Como operar uma tendência? Sabendo da continuidade do preço no gráfico. O padrão de continuidade do preço do gráfico. Ou como aplicar um gatilho. O que eu quero dizer para você? É que eu quero colocar os termos técnicos de uma forma que você entenda. Então, existe a entrada onde você corrige o movimento do preço. Existe o movimento onde você continua o movimento do preço. Então, se você entender a ação do preço, você vai entender o gatilho de entrada de padrão de continuidade do preço. Aprenda a analisar a ação do preço para aplicar o gatilho de continuidade do preço na região. Aprenda o price action para aplicar gatilho de entrada de continuidade em suporte resistência, por exemplo. Ou em uma tendência, por exemplo. Você vai sempre fazer o que? Você vai sempre aliar o contexto do gráfico. Você vai ter que entender o contexto do gráfico. saber a estruturação do gráfico, como ele está desenvolvendo. Dentro dessa estruturação de como o gráfico está se desenvolvendo, você vai aliar as regiões definidas, a tendência bem definida, o padrão de candle que aparece ali naquela região de forma clássica, e o filtro com a entrada do volume. Se você conseguir encaixar todos esses setores do gráfico, a consistência é óbvia. Por quê? Porque você tem aí mais de 80% a 90% de probabilidade de fazer o movimento valer de acordo com aquilo que você está vendo, daquilo que você está analisando. A não ser volatilidade que pode te tirar do trade, se você escolher um gráfico muito volátil. Hoje, por exemplo, o P-out está muito baixo aqui para mim. Ou seja, eu não vou ficar mais à frente do gráfico operando. Então, já fiz o meu Euro JPY aqui, o GBP JPY aqui, o GBP JPY aqui, o outro foi o GBP USD aqui. Então, 3 a 0, bem feito, fazendo entradas de continuidade no preço. Entendi o Price X na região, apliquei o Price X na região, gatilho de entrada, padrão de continuidade do preço, padrão de vela, inclusive os padrões que eu utilizo aqui no e-book, que eu deixo inteiramente grátis para vocês. Encaixei o padrão de vela, que se tornou um gatilho de entrada, dentro do Price X, a lidação do preço que eu estou vendo na região do suporte e resistência, e fiz a minha entrada. Então, esses são os setores da análise gráfica, que se você souber aplicar com maestria, basta isso para você ser consistente. Mas você tem que saber fazer, você tem que saber aplicar. Por exemplo, um padrão como essa Estrela da Manhã, que foi a primeira que até mostrei no e-book, dentro de uma região gráfica, onde realmente seja possível a aplicabilidade daquele padrão de continuidade de preço. Então, o Price X na região é de extrema importância, você está trabalhando junto com o contexto gráfico. Para aprender o contexto gráfico, você tem que entender sobre a análise gráfica. A análise gráfica te dá todo o desenho, todo o mapa. Isso aqui é como se fosse um GPS, né? O gráfico está vindo aqui, então o gráfico está vindo e chegou o GPS de bem aqui no preço. Aí o GPS vai falar assim para mim, continue mais um candle à frente. Ou ele vai chegar e vai falar assim, você chegou ao seu destino. Como aqui na primeira entrada, na Estrela da Manhã. O GPS disse assim para mim, você chegou ao seu destino, então eu vou fazer o quê? Uma correção nessa região, porque ele chegou ao seu destino. Agora, se o gráfico chegasse, por exemplo, aqui, se o gráfico GPS chegasse aqui nesse movimento, ele ia falar assim, continuidade de movimento, padrão de entrada de continuidade do preço. Então, o mapa é um GPS que vai me mostrar as regiões, as formas que eu posso operar, as técnicas que eu vou utilizar para fazer a minha entrada. Então, aprenda para esse action, para aplicar gatilho de entrada, padrão de continuidade do preço em suporte e existência. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Eu tenho alunos que só praticam isso, só fazem isso, são consistentes, são felizes, sabem o que fazem na frente do gráfico, não fica brigando na frente do gráfico. É técnica pura, é conhecimento técnico. Vou ficando por aqui. Te vejo numa próxima aula. Te vejo num próximo trade. Fica com Deus. Até mais. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto